Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou com o povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Baianá, 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 baianá Música 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 que é Crazy Costumes. Eu realmente wish I hadn't done a lot of songs with Crazy Costumes, porque, you know, I could do them again, but where's the fun of that? So, Bayana, it was actually a song that I was thinking about doing first, but then I decided to go for the theme thing. Decided to go stick on theme, because I did Think About Things last Christmas, and now it's just all sort of random, just sort of like what I wanted to do. My plan was originally going to be going in alphabetical order. I don't know where I'd be now, so unless Hold on. Give me just a moment, okay? We are on week number 40, so I would have done everything and a lot of friends We are on week, chapter 52. so so we aren't forgotten, but that one is actually like on week one. Eu gostaria de fazer Bionicas. Eu gostaria dessa música. É uma boa música. Então, não tem mais nada a dizer. Eu tenho alguns Halloween plans. Eu tenho um costume em mim. Eu estou muito ansiedade para a 2023 edition. Eu vou ter que esperar e ver. Então, em meio tempo, thank you guys so muito por assistir. Eu vei você no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho